O motociclista de 21 anos ficou gravemente ferido após um acidente que aconteceu no bairro Cristo Redentor, em Pato de Minas. De acordo com informações de testemunhas, o motorista de um veículo Fiat Strada seguia pela rua Rio Grande do Norte e teria avançado uma sinalização de parada obrigatória no cruzamento com a rua Sergipe e batido na motocicleta Brós de cor preta. Com o impacto da batida, o piloto da motocicleta foi arremessado para cima do parabrisa do carro utilitário. O motorista da Fiat Strada disse para o corpo de bombeiros que não percebeu a sinalização de parada obrigatória e que dois carros parados perto do cruzamento atrapalharam a visão. De acordo com informações do corpo de bombeiros, a vítima estava confusa com uma fratura exposta em membro superior direito, suspeita de fratura em membro inferior direito, além de cortes e escoriações. O motociclista foi levado para o Hospital Regional Antônio Dias. A Polícia Civil informou que o piloto da moto não possui carteira nacional de habilitação.